A gente reproduziu um ritual indígena chamado fogo de conselho. A gente reúne todo mundo em volta de uma chama e cada um pode ir perto dessa chama e dividir o que está pensando. A luz do céu streamed through the window gaps. O universo é mente. Tudo está no plano mental, né? O ego, quando você está doente, ele enfraquece. Todo dia, quando eu acordo, eu acho que eu não vou conseguir. Estou há um mês e uma semana sem a medicação. Achei muita injustiça. Jacqueline Dupré, em uma idade muito jovem, fez um problema que parou a minha carreira. Acabou tudo. Vou virar um vegetal. Quando criança, eu sonhava em ser médico. Eu lido com sofrimento o tempo todo, né? Nunca sonhei em ter esclerose múltipla. Eu quis, por muito tempo, fazer uma faculdade de medicina. Quis ser médica desde os 9 anos de idade. Eu sou muito grata aos médicos que conseguiram me ajudar. No seu cérebro, tem esclerose múltipla. Falei, como é que é? Eu só perguntei se eu podia ser mãe. Eu pego aquele nenêzinho ali com uma alegria muito grande. Minha esposa faleceu no transplante cardíaco. Eu tive motivações para continuar. Não sei como eu venci. Eu ficava me imaginando numa bicicletinha. Eu tendo a ser um homem muito positivo. Um homem que gosta de desafio. Sinto muita falta de correr. Isso era uma das melhores coisas do mundo. Mas não pode te deixar adiantar, né? Quando eu dormi hoje, eu não consegui sair da cama. A Edwina é conhecida como a primeira pessoa que teve a morte. A Mãe Mary nunca me abandona e me leva ao dia da minha morte. Meu remédio chegou. Não consigo nem falar que tão feliz que eu tô. Obrigada pelas orações de vocês. Eu vou buscar agora. A vida de você, um sonho. E tenta fazer esse sonho uma realidade.